Para você exigente que gosta de carros selecionados, aqueles especiais, com cara de zero quilômetro, baixa quilometragem, Euro Import Mini Semi Novos, Semi Novos com cara de zero, né Fabricio? Com certeza, além de atendimento diferenciado, veículos de qualidade e procedência, aqui você vai encontrar o seu verdadeiro carrão. Com certeza, olha esse country, que coisa linda. Olha a oportunidade desse carro, você que está nos assistindo, não perca, o IPI aumentou para veículos importados, esse carro zero hoje, está na faixa de 140 mil reais. Esse aqui é um carro que a pessoa ganhando sorteio, vai querer o dinheiro na vez do veículo. Esse carro conseguiu fazer 108 mil reais para você que está nos assistindo. Gente, olha que maravilha, é uma oportunidade de verdade para você levar todo esse conforto. Agora esse amarelo está demais, hein? Dá uma olhada nesse Mini 2007, esse carro tem todo o kit de potência, kit aerodinâmico John Cooper Works, somente essa semana, 79 mil e 900. Tem que aproveitar, tem muito mais aqui no Pátio, negociação facilitadíssima para você. Onde fica a loja? Arturo Bernardes, esquina com a Getúlio. Telefone? 30 14 9800. E agora tem ofertas da Volvo, vamos sair daí.